Olá meus amigos e minhas amigas, vamos aqui hoje preparar um galo caipira. Aqui nós cortamos em pedaço pequeno, depois lavamos com vinagre e depois temperamos. Aqui temos uma colher de chá de colorau, temos aqui uma colher de chá de açafrão, 5 dentes de alho e sal a gosto. Agora aqui vamos cozinhar no fogão a lenha, olha só gente, está bem temperadinho isso aqui. Prontinho minha gente, organizamos tudo aqui na panela de pressão. Aqui como o galo é bem velho, a gente quase que cobriu toda a carne com água, se for uma galinha nova, eu fiz outro dia, fiz quase sem água viu. Agora fechamos a panela e vamos levar ao fogo, fogão a lenha e vamos ver como é que vai ficar esse galo caipira. Prontinho, prontinho, agora é só esperar um pouco, enquanto aqui vai esquentando o fogo, vamos preparar um arrozinho. Duas xícaras de arroz e 800 ml de água, refoga com alho e depois põe no fogo baixo e vamos que vamos. Um detalhe muito importante, lave bem lavadinho e depois espere toda a água escoar, o arroz fica enxutinho. Aqui agora eu vou refogar com 3 dentes de alho e uma colher de óleo. Depois refogar, o que a gente fala é fritar esse arroz no óleo e depois eu vou pôr 800 ml de água e deixar o arroz no fogo baixo até o seu cozimento. Vejamos que o nosso arroz está estralando, o alho ficou bem douradinho, agora nós vamos aqui acrescentar 800 ml de água e sal a gosto. Olha só minha gente, 800 ml de água viu. Agora aqui é só baixar o fogo e vir aqui e fechar a panela. E não esqueça de pôr o sal. Agora voltamos aqui para o galo, vamos ver como é que está. Eu vou, deixei o fogo baixar e aqui agora eu vou abrir a panela para ver como é que está. Olha só meus amigos e minhas amigas, nunca tire essa panela e põe debaixo da torneira, sendo que tem a pressão dentro dela, que ela pode vir e estourar esse pino aí, é muito perigoso viu. Então você tem que tirar bem levinho assim, levemente assim. Como é que eu vou saber que a minha carne está legal? Eu vou abrindo e em um certo momento eu tiro um pedaço e vou provando, aí eu sei o ponto certinho. Agora aqui o que é que eu fiz, tirei toda a carne, coloquei para uma panela maior, vou acrescentar cheiro verde aqui e esse caldo aqui nós vamos fazer um pirão. Lembrando que eu não coloquei cheiro verde antes, eu só ponho depois da carne pronta. Agora vamos lá no nosso arroz, o nosso arroz está quase pronto também, vamos ver aqui se já está secando. Olha, tem que ter cuidado, já está quase sequinho, mas tem que sumir toda a água. Olha como está ficando soltinho o nosso arroz, maravilha. Muito show né? Então vamos fechar aqui, agora eu vou esperar o arroz aqui, deixar lá um pouquinho mais. Prontinho, o nosso arroz começou a estralar, significa que já secou a água. Então aqui agora é só verificar e está prontinho. Delegou o fogo e vamos voltar lá para o galo. Agora aqui eu transferi a carne para uma panela maior, onde eu vou deixar esse caldo secar e vou dar uma fritadinha nela na gordura e com o coentro e a cebolinha. O coentro e a cebolinha a gente vai catar aqui do quintal mesmo. Temos aqui uma cebolinha no vaso aqui, vamos tirar para nós temperar aqui o nosso frango, o nosso galo. Agora nós vamos fazer assim, vamos destampar aqui, está fervendo. Vamos acrescentar aqui um pouquinho de cebolinha, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui no caldo. Mais um pouquinho aqui. Olha só meus amigos e minhas amigas, tem que ficar assim, agora depois da carne pronta, a gente colocou o coentro, cebolinha e vai mexendo, até dar uma fritadinha só na gordura. Tem que ficar mexendo para não queimar. Isso é o importante, aqui é o sabor que vai dar, o sabor original da carne. Lembrando, não pode deixar cozinhar demais, não vai emagaiar na hora de você fazer aqui essa fritura aqui. Isso aqui é só com a gordura do galo. Pois então meu gente, aqui agora já está pronto, já começou a grudar aqui. Então é hora de tirar aqui o galo. Então eu vou tirar o polir para trás e vou fazer o pirão. Olha só gente, o pirão tem que ser feito assim ó, com o caldo fervendo. Você vai vir aqui ó, e vai pôr aqui um pouquinho de farinha, não muito. E vai mexer até dar no ponto, certinho viu. Não ponha muita farinha não, senão vai passar do ponto. Se o caldo for pouco aí, você perde o seu pirão. Então aqui eu coloquei um pouquinho só e vou aqui, isso aqui ó. Deixar a fé vendo aí ó, é que o caldo está subindo o vapor e está pegando pouco o celular ó. Aí, se você viu que está fino ó, o pirão está fino aí né. Então vamos pôr mais um pouquinho de farinha. Muito cuidado ó, um pouquinho só. Ó, um pouquinho só, senão estragam. Aqui ó. Agora ó, já engrossou mais um pouquinho ó. Aqui é uma peça de carne que ficou dentro viu. Olha só que legal, vocês estão vendo ó, que está firmando ó. O pirão tem que ser assim ó, não pode ser aquele muito grosso não. Quando ele esfriar, ele vai engrossar um pouquinho mais ó. Olha aí ó. O galo vem a gente falando, então ele não... Olha só minha gente, então aí ó. Eu fui mexendo ó, mexendo. E vocês estão vendo ó, que engrossou ó. Aqui o galo a gente conversa e o galo cita também ó. Olha ó, consegue deixar bem aqui ó. Prontinho ó, viu ó. Esse aqui é o verdadeiro pirão. Mexendo aqui ó. Prontinho ó, tá bom. Olha só gente, o pirão ó. Como ficou legal aí ó. Maravilha né? Pois então meus amigos e minhas amigas. Isso aqui é o resultado final. O arrozinho. Aqui temos uma coxinha né. E aqui um pescoço que eu gosto muito. E aqui tem uma peça de coxa. A carne ficou bem, bem escurinha né. E a carne de galo ela é escura mesmo. E aqui temos o pirão gente. Isso aqui é o carro chefe aí ó. Olha que pirão legal. Então aqui ó, olha só. Pra quem gosta de um pirão gente. Isso é muito bom mesmo aí ó. Olha que maravilha. Vou pôr mais um pouquinho. Olha que maravilha aqui ó. Então aqui já dá pra mim. Então agora gente. Um abração pra vocês. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Não esquece do seu like. Se inscreve se não for inscrito. E compartilha nossos vídeos. Com amigos e amigas. Um abraço. Fui. Tchau minha gente. Tchau. 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 Obrigado.